A Polícia Federal e a Anvisa deflagraram hoje a Operação Narc, que há nove meses investiga denúncias de comercialização clandestina de toxina botulínica ou botox. A repórter Priscila Machado está na sede da Polícia Federal em Brasília e tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. O produto era comercializado ilegalmente pela internet, sem rótulo, lacre e todas as identificações que são exigidas pela Anvisa. As imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram como o botox era armazenado de forma indevida em geladeiras antes de ser comercializado. Ao todo, sete pessoas foram presas. A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão em Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e Alagoas. Além da aplicação estética, o botox também é usado em tratamento para disfunções neurológicas e motoras. O produto era comercializado entre R$ 300 a R$ 400, quando o original pode custar até R$ 1.000. As investigações apontam que a quadrilha atuava há pelo menos cinco anos neste comércio ilegal. Os envolvidos vão responder por crime contra a saúde pública, contrabando e formação de quadrilha. O 2018